Amor, o que que tu tá fazendo? Deixando aqui bem quentinho, né? Bonitinho. Oi, gente! Eu acordei aqui no lugar maravilhoso. Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Ai, que bonito lindo! Estamos aqui colocando um pecito na água. Não reparem meu pé. Reparem só essa paisagem. Estamos em Curitiba, mas não fugimos do sol. Não adianta. O sol tá aqui rachando. Calor. Do mesmo jeito. Estamos indo pegar a bike. Pra dar um passeio na trilha. Esse momento é todo meu, hein? A criança tá muito feliz. Acompanhe. Wagner perdeu essa blusa. Agora é minha. E essa aqui é tão bonitinha. Tão bonitinha. Atenção pra esse momento. Uma fada ciclista. Claro que sabe. Oh, 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 oh. Vai que vai. Nós trocamos de quarto. E agora nós estamos em um quarto muito bonitinho. Olha só. Ó. Vou mostrar pra vocês que tem uma paisagem aqui. Muito legal, né? Colocaram até florzinha aqui, ó. Aliás, tudo aqui é lindo. Só que esse quarto, ele tem essa vista aqui. Que é muito legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, tem até uma escadinha aqui. Olha onde esse bonito apareceu aqui, deitada, de repente. Lugar lindo pra mim descansar, despressurizar. Dar aquela relaxada. Apreciar a paisagem. Daqui a pouco eu vou convidar a Preta, que tá lá, ó. Tomando solzinho e sendo blogueira. Pra gente arrimar de stand-up aqui, nesse lago. E atenção para esses bangalôs. Esse momento é todo meu. Olha ela, toda ciclista. Opção de lazer não falta aqui. Passeio de bicicleta, passeio de charrete, pescaria. Esse lago é incrível. Wakeboard, stand-up. Passeio de barco. Tudo isso. Vem pra cá, acompanha a gente, que tá muito maneiro. Estamos pedalando aqui na mata. E já já vamos dar um mergulho. Valeu. Vem com a gente. Pega essa aventura. Quase caí agora. Chegamos no deck. Vai ter mergulho sim. Vem logo, a gente tá atrasado. Corre. Corre, quero ver. Atleta. E aí... Obrigado.